No raio do plenário, e logo depois, inicio a sessão plenária jurisdicional. Vamos lá. Adelardo Paulo, na questão de saúde municipal, os estudos visuais, os normários e tratados esconderão votar na maioria dos estados brasileiros. O senhor antes está fundamentado na Constituição Federal, eu reconheço como Tribunal Superior Eleitoral e como o Conselho Nacional de Justiça, e vou dirigir os órgãos entre governos e sabuais que a justiça eleitoral. As extraordinárias, sem aqueles que o poder de estarem batidos, ainda não tem sua culpa formada. Sem combinação de coletiva, eles pedem exercer o direito constitucional dos celosos governantes. A Constituição Federal, artigo 5º, inciso 3, eu vejo que é o que é inovado da sentença criminal para as discussões de direitos políticos. Então, quando fazer a coletiva, a taxa judicial, que a pessoa da conta de sua situação, apesar que o recurso está novo, ela é uma outra pessoa que será recupada. Então, a gente pode fazer a coletiva, ela é exatamente sua coisa que basta suportar. Os maiores inventatórios batidos em centros de maior habitação também tem direito ao voto no Brasil. Os maiores ocuparam uma direção extra de carcavos, que é a qualidade do voto. A capacão, a central eleitoral, é o que estabelece, evidentemente, as ações de lei do voto. O caso de maiores de 16 anos, maiores de 18 anos. Mas para que, de fato, os maiores inventatórios dos trans-utrovisários possam ir a junos, é necessário a toda uma estrutura diferenciada. As providências envolvem questões de segurança, de transferência do título desses leitores, a formação de mesas eleitorais em presídios e em entidades de internação de adolescentes, ainda a convocação de mesários preparados para esse tipo de atendimento. Nós, perfeitavelmente, vamos ser invitados pelos leitores, mesários, dos departamentos penitenciários, representantes da organização do Brasil, da defensoria pública, que vão estejam, de alguma maneira, vinculados a atendimento das necessidades dos cidadãos. Quais as necessidades vinham de ter contando o cumprimento da Constituição, no que diz respeito ao voto do que aguarda um julgamento definitivo, ou que cumprem as dúvidas fértil educativas? Tudo isso, em 2009, o Presidente Nacional de Justiça e o Tribunal Superior Eleitoral elevaram uma população conjunta para viabilizar esse direito. E, em 2002, ano das últimas eleições presidenciais, o PSOE publicou a resolução 23.219, que gostaram de poder estar afim de as questões eleitorais espaciais e estabelecimentos canais. Esse conjunto de medidas, ele é tomado para assegurar que aquele cidadão tenha a possibilidade de, mesmo estando dentro de um estabelecimento penitenciário ou menor, ou adolescente internado, ou estabelecimentos de internação coletiva para adolescente, ele tem uma seção eleitoral e, ali, pode se gastar o seu voto no dia do dia do dia. A CIDA foi o do Tantos, organizada por tribunais regionais eleitorais, em parceria com Secretarias Estaduais de Segurança Pública, por meio da assinatura de convênios. Nessas relações municipais de 2012, a Polas Pará, Mato Grosso do Sul, Bahiais e Rio de Janeiro não vão instalar seções em unidades prisionais. Nos outros 22 estados brasileiros, os 14.632 trozos provisórios e menores em torno dos atos a votar cobriram a gente pretende de vereadores. São Paulo, Amazonas e Bahia, têm os maiores números desses eleitores. No total, serão dos bancos e cinco locais de votação inclusivos de centros socioeducativos de todo o país.